boa noite galera que é o richard carvalho vou fazer agora um vídeo como que faz o patch na ma com pc bom pra começar você fazer o patch tem aqui o setup aqui o pet e fixo e chegam aqui vai pedir que ler nem player é pasta em inglês o nome da pasta é uma pasta onde vai colocar seus aparelhos que você vai querer fazer seu pet no caso vamos fazer primeiro do mundo se quiser beleza aqui vai pedir qual o aparelho que você quer fazer o pet se não tiver aqui na sua livraria seria aqui ó pra um livraria é a livraria do mundo com sólido aí meu pc aqui eu gosto de fazer um pouco começar a fazer com esse charme senta aqui fixo e que é o nome do aparelho aqui manufacturer é o que é o fabricante você pode colocar aqui charme até que tem vários modelos de charme então escolheu esse aqui ó meu pior ele escolheu o modelo o aparelho aqui você vai colocar aqui você vai colocar aqui a quantidade de aparelhos que você quer fazer o pet vamos supor que você quer fazer 10 aparelhos beleza aqui fixo e d é com a identidade do seu aparelho se coloca aqui o que você colocar aqui vai ser o como a um pc como vai chamar esse novo exemplo por exemplo colocar 101 vai ser a partir de 71 tinha no id é mais usado para dimmer entendeu e aqui pet break é a linha e o pet dele como que ele vai começar esses 10 aparelhos aqui no caso vou colocar aqui na linha 44. quer dizer que tá na linha 4 a saída da sua mesa ou linha de como as pessoas falam a partir do número 4.1 quer dizer que vai ser na na linha 4 e a partir do endereço 1 aqui saiu aqui ó os 10 aparelhos lembra que eu coloquei aqui fixo e d então aqui é o 101 que é o primeiro aparelho ele tá aqui ó na linha 4 o endereço 1 72 a 17 que ele é 16 em 16 né até o 110 aqui ó 145 aqui tá todos o pet que você fez todos os aparelhos que você fez beleza aí pra você finalizar esse pet tem que fechar aqui ó fechar aqui ó esse x aqui vai pedir para você salvar e essa beleza salvou e aqui ó já tá o nosso aqui ó o 3d beleza agora como é que vão chamar eles vem aqui ó fixture e aí e aí e aí e aí e aí ele tá de 101 até 110 então como que você vai colocar aqui é fixo e 101 1, 2, 110, please, você viu que ficou amarelinho aqui, né, sinal que você chamou ele, aqui eu não pensei como ficou, vamos postar ele aqui, vamos dar uma ajeitada aqui nele, ó, aqui os 10, tá vendo? o full é como se fosse o locate na avolite, no caso aqui na MA é full, beleza, full, aqui na position, aqui é o dimmer, position, tilt, pan, beleza? beleza, aqui é o google, color, color, beleza, assim que você faz o patch aqui na MA on PC, beleza? espero ter ajudado alguém, né, que tá com dúvida de fazer o patch na MA, e é só isso, obrigado, boa noite, tchau!